Fala, Duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yuga, Duel Links. E, galera, eu não acredito. Parece que, finalmente, a Konami, de fato, ouviu. Parece que eles assistiram aquele vídeo lá. Não só por causa do que eu vou falar aqui hoje, mas por causa do que eu falei também num outro vídeo recente. Aquele vídeo lá que eu fiquei reclamando e tal, vai estar aqui no card, sempre está aqui no card, né? E, mano, eu estou bem impressionado porque a Konami vai trazer muita coisa para o jogo em abril e também no comecinho de maio, que eles já soltaram já o spoiler do comecinho de maio, que vai ser bem da hora. Mano, ó, 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 resumão, resumão aqui para você que está assistindo aqui. Mas, ó, deixa o like, deixa o like, hein? Resumão. Zane vai vir aí para tu pegar ele, velho. É, moleque, Cyber Dragon está vindo. Batalha da Cidade Parte 2, mano. E com isso, o que é que vem? Dragão alado de Rá para você aí, que deve estar... Uh, todo eufórico, mano. E o que mais tem? O que mais tem? O que mais tem? O as da parada toda é essa, mas eu vou... Ah, tem level up! E sim, ganharemos o level 45, ou talvez o 50, mas eu acho mais provável o 45, tá? Incrível, incrível, beleza. Agora eu vou falar um por um aqui, vamos ver tudo junto, beleza? Então, já deixa o like, agora você vai ver tudo com detalhe. Então, segue aí e assiste o vídeo até o final, vamos lá. Ok, galera. Para começar, está tendo essa promoção aqui, tá? De comemoração a 65 milhões de downloads, 72 horas. É promoção em dinheiro e é válida para todos os packs, tá? E, além disso, você está ganhando também 200 gemas, que não está escrito aqui em algum lugar. Não, não está escrito aqui em algum lugar. Mas você vai abrir o jogo aí e ganhar 200 gemas também, tá? E agora a gente vai começar com as atualizações. Vamos na ordem, tá? Nada de ficar eufórico, anotei todas aqui. Já no começo de abril já, começa já no dia 5 de abril, vai até o dia 16. Vai ser uma Copa KC um tanto quanto longa. Eles já prometem para a gente aqui a Copa KC. Copa KC, para quem não sabe, é um torneio PVP, uma ranqueada, basicamente. Não funciona muito diferente da ranqueada. As diferenças são que você acumula pontos em vez de subir classificação. Pelo menos na segunda fase, tá? Na primeira fase você vai subindo classificações de level 1 ao 20, tá? E uma coisa que tem a diferença nessa Copa KC é que se você pegou Rei dos Jogos no mês anterior, você não começa mais no 1. Você já começa no 10, tá? Isso dependendo da classificação, se é lendário, platina, você começa um pouco antes também. Por que eles estão fazendo isso? Porque eu confesso que eu achava um pouco injusto também, quando eu começava no 1. E, pô, mano, eu sou um ótimo jogador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É bom, é bom a parada aqui. Aí tu pegava às vezes um cara que tava no 1, mano, que o cara montou a conta há pouco tempo, joga pouco e tal. Aí tu dava um sacoagem no cara. O cara vê aquele deckzinho lá. É pé pé dele. Tu vem lá com tua Dakini, tua esfins bolada lá. E acabava fazendo o cara chorar. Então eu acho isso da hora pra fazer a galera que tá num nível um pouco abaixo, conseguir jogar com a galera que tá num nível um pouco abaixo dela também e se sentir confortável no jogo. Então isso é da hora. Então essa vai ser a primeira fase da Copacacea. Quem já acompanhou o canal há algum tempo deve ter visto aí que em fevereiro teve uma Copacacea também e a gente subia do level 1 ao 20. Obviamente eu vou trazer vídeos aí mostrando os melhores decks pra pegar level 20. O deck eu vou usar pra pegar level 20 também. Mas esse cabo tá me incomodando aqui. Meu Deus do céu, eu tô brigando com ele. Mas não vamos perder mais muito tempo da Copacacea não porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande porque já são quase 3 da manhã. Eu tenho que editar pra sair pra vocês às 10 horas. Aí logo no início de abril a gente também terá uma maratona de duelos, tá? Lembrando que a maratona de duelos é um evento que a galera acha meio a boca. Mas a maratona de duelos que veio aqui pra gente, mano, ela deu muita gema. Deixa eu fazer a conta aqui. Ela dava 400 gemas no total, tá? Na linha dela geral lá, naquela linha final. E diariamente ela deu no primeiro dia. 70, no segundo 20, no outro 70. 20, eu vou somar tudo aqui porque teve dias que ela deu 140 ainda. Vamos lá. 70, 90, 160, 180, 250. 250 marra 20 dá 270. 270 mais 140 dá 410. 450, 450 mais 140 dá 590, 630, 670. É 670 moedas, mas 400 moedas no geral. Então deu 1.070 moedas. Acertou, miserável. Esse duelômetro que teve aí, maratona de duelo. Seja lá como é que a gente chama isso, beleza? Então é um evento da hora que dá bastante gema. Pelo menos esse deu bastante gema. Já teve uns duelômetros mais meia boca, tá? Já em meados de abril, isso aqui com certeza, isso aqui tudo, ó. Do Crawler e desse duelômetro deve ocorrer paralelamente à Copa KC, tá? Deve rolar tudo junto aqui, Copa KC e tal. Aqui é o Crawler vai vir, ele vai ser largado. Portão, tá? O evento que vem é o do Yami Merrick. Então esse Yami Merrick aqui, eu creio que ele vai funcionar junto com a própria Copa KC aqui, tá? Vai funcionar tudo paralelo junto. Nem todo mundo fica, ah, meu Deus, jogar Copa KC, jogar Copa KC, tal. Acho que vai ficar um pouco lá e cá também, tá ligado? Então vai ter aqui o evento do Merrick. O evento do Merrick tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte, olha. Além disso, uma nova habilidade para o Yami Merrick será adicionada. Igual eu falei num vídeo anterior que algumas habilidades mudam, mas sofrem nerfs ou buffs, né? Já habilidades novas, o único personagem que ganha é sido o Joe e do lançamento do GX. E agora o Yami Merrick vai ganhar alguma. Provavelmente vinculado ao Dragão Alado de Ra. E tá aqui, ó. Uma recompensa diferente será dada pra quem já possui o Dragão Alado de Ra. Essa aqui é a chance de você pegar o Dragão Alado de Ra. Muita gente não tem o Dragão Alado de Ra. Ele foi dado, se não me engano, no final de dezembro, algo assim. Então agora vai ser a sua chance de ter o Dragão Alado de Ra. É uma ótima carta pra fazer deck de farm, tá? Então pegue ele, cara. Se esforce pra pegar ele. Uma outra coisa também é que fala aqui que você vai ganhar uma outra coisa no lugar do Dragão Alado de Ra. Eu não sei o que é. Tem como saber. Eu espero que não seja uma joia UR. Eu espero que seja algo legal também, tá ligado? Ah, mas pô, aí quem pegou e tal. Mas pode ser algo legal. Pode ser, sei lá, 200 gemas. Pode ser um ícone do Dragão Alado de Ra. Ah, tem no Datamide, só que eles nunca deram. Então seria, de repente, da hora. Como uma recompensa pra quem já tem, já joga o jogo há mais tempo, conseguir ganhar alguma coisa. O que é justo, né, galera? Pô, o cara joga há mais tempo. Tem que ter umas mordomias um pouco maior. Você chegou agora e já quer sentar na janela? Ah, não. E vem aqui no final de abril. Obtenha um duelista lendário, tá? É pra você habilitar o Arcana. Eu sempre vejo quando eu faço decks com o Arcana. O pessoal, nossa, como é que abre o Arcana e tal? Então, o Arcana vai vir aqui mais uma vez no final de abril. Eu sei que isso aqui é um evento que não é muito legal pra quem joga há mais tempo. Depois a gente vai chegar em umas partes legais. Calma aí, calma aí. E é o seguinte. Na segunda metade de Crônicas Duelista, a cidade da batalha inicia. No caso, é a batalha da cidade, né? Tá totalmente errado. Até que eu aguejei aqui o nome, né? Aí vem a segunda metade. Na segunda metade, os duelos são feitos com oito personagens, tá? Que é o Yugi, o Joey, o Kaiba, a Mai, o Odion, a Ishizu, o Merrick e o Bakura. Pelo incrível que pareça, a Ishizu e o Odion só aparecem duelando nesse momento na Copa, tá? Eles não duelam. Que é aquele momento que eles começam duelando no dirigível e depois vão pra torre, tá? Então, é isso aí. Então, a gente deve ter uma super versão de cada um deles. Eu acho bem da hora. Será da hora ver o Kaiba usando Obelisco, porque o deck dele usava Obelisco. Eu espero a Ishizu e o Odion com decks maneiros. Eu espero recompensas da hora que envolvam decks desses personagens e tal e tudo mais. Aqui, galera, tá escrito início de abril, tá? Mas esse é um erro da versão brasileira. A versão em inglês, que deve estar na tela pra vocês, tá? Início de maio. Aqui vem a Mai Elegante aparecerá no mundo de duelo. A Mai é um personagem que pode dar aí umas recompensas pra Arpia, que é um arquétipo muito querido da galera. E eu vi reclamações, até com bastante sentido, que a Torre de Vento e Terra não trouxe nada pra Arpia. O que eu acho também que deveria ter trago sim, porque seria da hora a gente ter uma coisa pra Arpia aí. E a Super Mai, quando ela veio, ela trouxe duas cartas que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, rapidinho. Ela trouxe a Shinobur de Baronesa, tá? E deveria ter que invocá-la com ritual. Deve ser invocado com a versão ritual, blá, 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 e nenhuma expressão. Se esse card for invocado com a versão ritual, você pode embaralhar até 3 cards de magia e armadilha que o seu oponente controla. E depois você pode invocar, por invocação especial, um monstro espirito de nível 4 ou menos do seu deck, que ignoram suas condições de invocação. Ele é um monstro espirito, né? É um ritual espirito, o que acontece? Ele sai do campo e depois volta, né? Depois você pode fazer o ritual dele de novo no outro turno. Mas quando ele é invocado, você pega todas as cartas que estão setadas no oponente e embaralha de novo no deck dele, o que dá um bastante prejuízo. Ela já tá no Datamai, essa carta, ela veio junto com a Supermai, tá? No Datamai da Supermai. A gente até acreditou que ela poderia ser uma carta de drop da Supermai, mas acabou que isso não aconteceu. Então ela já tá no Datamai e já poderia ser liberada. Uma outra também que poderia vir é a Arpia Rainha, tá? Que é super simples o efeito dela, tá? Você descarta ela e você compra do seu deck um terreno de caças arpias. Isso também poderia vir junto com ela o terreno de caças arpias como drop e não mais só como habilidade. Se vem a Arpia Rainha, desse jeito que eu falei, e também vem o terreno de caças arpias como drop, poderia ser da hora. E tem uma outra aqui que é um pouquinho mais forte, que é a Arpia, como é que é o nome dela? Arpia Arpista. É meio que trava-língua, tá? Tem o efeito de todas as arpias que tem, né? Que todas elas no campo e no cemitério se chamam arpias, né? Ela tem dois efeitos, tá? Quando este card vai vir com a divulgação normal, você pode escolher um monstro, tipo, bem estalado que você controla, que não seja este card. E um monstro que eu faço para cima que o seu oponente controla, devolvo-os para a mão. Isso é bem da hora, ela dá target no monstro seu e no monstro do oponente, e os dois voltam para a mão. Isso é da hora, você se livrar de um monstro forte, tá? E aqui, durante a fase final, se esse card estiver no cemitério, porque foi enviado para lá neste turno, você pode adicionar um monstro, tipo, bem estalado de nível 4, com 1.500 ou menos de ataque do seu deck à sua mão. Então isso aqui tu vai usar para comprar a Arpia Dançarina, provavelmente, tá? Então essas são as cartas de Arpia. E agora vem a parte que acho que está todo mundo ansioso aí, né? Que vem aqui. Uma nova maratona de duelos está chegando. Encha seu duelômetro para desbloquear um personagem, tá? Que estou pronto para enfrentar o mundo. Galerinha, galerinha, essa frase é do Zen, tá? Ele diz isso quando sai da academia de duelos e se forma e tudo mais. Essa frase é dele, tá? Na versão em japonês, tem um pessoal teorizando que poderia ser o Cyrus também, mas eu acredito que seja realmente o Zen. Porque na frase em inglês, I am ready to take on the world, tá? Vai estar na tela em versão em inglês também para vocês, tá? Se você joga essa frase no Google, você vê várias frases de pessoas se formando na escola. E o primeiro a se formar dos personagens principais é o Zen, tá? O pessoal lá do Discord, a gente todo conversou e tal. E tudo bem que a gente tem uma expectativa muito maior e o nosso coração quer acreditar que seja o Zen mesmo. Mas eu creio que seja o Zen e a Konami realmente ouviu os nossos pedidos aí. E vai ser da hora isso, beleza? E aqui agora vem também uma parada que vai ser a cereja do bolo, galera. Atualizações programadas para o final de abril, tá? Finalzinho de abril, antes do mês acabar. Igual agora no dia 28 a gente vai ter o Jesse também. O limite de nível de personagens será aumentado. Provavelmente para o level 45. E o que isso deve adicionar? Como eu já não vou mostrar mais novidades, vou mostrar para vocês aqui. O Waster Fenix, a gente está com ele aberto aqui, né? Se vocês verem aqui, o jogo quando foi lançado você é até o level 30, tá vendo? Até o level 30 você chegava. Depois eles abriram o level 31 ao level 35. E sempre botaram isso aqui, ó. É uma coisa aleatória, no caso o ouro aqui, né? Aleatória sim, né? Para todos os personagens, mas é a mesma coisa. Um ouro, 200 gemas, mais uma carta aqui, 250 gemas, mais uma carta aqui. E quando você chega também de novo do 36 para o 40, é a mesma coisa. Uma coisa aleatória, que é joia ou R para todo mundo. Gema, carta, gema e carta. Então eu creio que vai vir uma coisa aleatória. O que pode ser? Eu ficaria muito decepcionado se fosse ouro. O ouro eu já tenho demais. Não quero mais ouro, Konami, tá? Podia dar alguma coisa legal. A gente teorizou aqui umas coisas. Já que a Konobi está vendo aí os meus vídeos aí, ouvindo. De novo isso aqui também, ó. Poderia ser um bilhete SR, tá? Um bilhete SR prismático. Para você pegar uma carta prismática. Estou exagerando, prismática. Mas se fosse um bilhete SR, já seria muito da hora. Você poder escolher uma carta lá da ranqueada, você pegar. Isso seria muito bom. Ajudaria a gente a completar várias cartas que a gente não consegue completar. Eles sempre colocam mais cartas do que você consegue pegar. Por cada atualização de ranqueada. Isso seria bem da hora. Ou estou vendo até o pessoal falando do bilhete especial. Para você transformar alguma carta que você já tem em prismática. Alguma carta que você gosta, né? Isso seria da hora. Ajudaria bastante a comunidade. E uma outra ideia também é habilidades, tá? Tem muitas habilidades que são adicionadas ao jogo. E ficam exclusivas para o NPC. Eles poderiam migrar essas habilidades para os personagens, tá? Poderia ter, tipo, as Zombie World com bons, né? Não vejo motivos de segurar tanto, né? Já vai até depois da KC, nas vésperas do Mundial. Então não precisa mais se preocupar em quebrar o jogo para KC. Você tem da KC até o Mundial para ajustar isso. Você poderia adicionar várias outras habilidades aí. Da hora. O pessoal até zoou aí. Falando que o Evil poderia ganhar Floresta. Seria meio zoado. Mas é possível, tá? E creio, galera, que eu tenha falado de tudo. Ah, e o conhecimento dos personagens. A gente, no geral, vai ganhar de 10 mil a 11 mil e 250 gemas. Então, um pouco mais de 10 mil gemas a gente deve ganhar aí, no geral. Depois que você upar todos os personagens do 40 para o 45, tá? O que da hora é que 10 mil gemas você consegue fechar uma caixa grande completamente, tá? Comprar 200 pacotes de uma caixa grande. Ou comprar duas vezes e meia uma caixa pequena, tá? O que é bem da hora também. Bem, galera, esse é o meu vídeo de hoje. Desculpa eu ter feito ele de maneira meio por corrida, tá? Porque eu vou ter pouco tempo para editar e vou ter que lançar para vocês ainda hoje. Eu vou lançar isso logo para deixar vocês tão animados quanto eu fiquei aqui. Sobre as notícias aí, eu fico muito feliz. Porque parece até que realmente os funcionários da Konami estavam lá. Vamos lá, vamos se inscrever no canal desse Renan Sparrow aí. Falta só responder meus e-mails e mandar minha caixa aí, né, mano? Mandou só para o Kazuki aí, mano? A gente queria também uma aí, né? Pô, manda uma caixa aí para a Konami. Aproveita que tá vendo, né? Aproveita que talvez esteja vendo. Manda aí, mano. Poderia ser bem da hora. E bem, galera, eu fico feliz com essas novidades aí. Abril vai ser um mês bem da hora. Aí vai ter... Eu gosto das crônicas duelistas, tá claro. Só ficar duas semanas de crônicas duelistas é um saco. Mas eu gosto do evento. Eu acho um evento da hora. Um evento divertido de jogar. Um evento simples de jogar, tá? Qualquer um gosta. Eu percebo que os novos jogadores gostam de jogar. Essa mecanismo de ficar andando pelo mapinha e tal. É bem da hora. Agora, se tiver sala secreta, igual teve a outra, será bem legal também. O Zen é um personagem muito querido. Então, se de fato for ele, eu boto aí que é 95% de chance de ser ele aí. É uma porcentagem bem alta de ser ele mesmo, tá? Eu ficaria muito grato, tá? É um personagem muito querido. E não vejo motivos para a Konami segurar. Deixa a Cyber Dragon vir. Depois você vê o que você faz. Se limita. Se proíbe. Se banhe. Depois você vê o que faz, Konami. Dê aos jogadores o que mais ou menos ele quer. Porque se der tudo também, você não vai ganhar dinheiro. Mas dá mais ou menos o que eles querem. Para o jogo ficar feliz e a comunidade ficar feliz, Konami. Entendeu? Bota aí na cabecinha de japonês de vocês, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero poder contar com o seu like, tá? É a sua forma de agradecer aí esse conteúdo que a gente faz correndo na madruga aí. E é isso, galera. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau.